e não era os meninos que já dá que bola meio gol meio gol mas quem chutou pra fora foi o Caliçó pelo amor de Deus uma bola livre tinha campo aberto a sua frente ele plantou o chute de longe as nuvens pela linha de fundo abriu o jogo na ponta direita e Riz Maria fechou o primeiro olho fechou o segundo tá no fechou o terceiro que só tem dois a bola vai pra fora pela linha de fundo rola Pedro Marquezine o Wesley tentou de pé direito o resbalou no porte direito do jogador Diogo Silva então falta só o Ceará fazer o gol dele e lá vai lá vai que o Juninho que já dá limpou trabalhou arrumou chutou dos peito do goleiro que segura em Alberto de longe de longe fraco foi moleza para o goleiro da equipe do América Mineiro segue o jogo zero a zero agora o Samuel chefe é foi quem cobrou levantou pra boca do gol cortou a saque e a bola volta para terminar pelo time devolução vale o gol vale o gol vale o gol meteu o juiz anula o gol o auxiliar anula o gol passa para ser lançado Samuel Xavier é lançado o lançamento da bola agora para o jogador genino que já dá é o gol no bolso é o gol é o gol é o gol é o o atleta Messias e manda a bola para escanteio isso aí é incrível ou é incrívelíssimo teve que recuar a bola com o caído do gramado juiz e diz que não deu nem bolas para ele e a bola cai para o Wesley o ele tocou pela meia-direita tomou possível bola Richardisson empurrou para o genino que já dá bela jogada lançou na devolução para Richardção o gol lançou pela ponta canota boa bola levantamento é feito na boca do gol lá pela direita para Felipe Azevedes o goleiro e manda a bola para escanteio que coisa aí perdão que escapada beleza do Richardson lançou na esquerda o Carlson e o Felipe pegou de prima mas o goleirão estava bem colocado colocou para a cana do bola passou o seu juiz termino